Com o tema A História do Brasil, os alunos da Escola Municipal Menino Jesus abriram o feriado com o desfile alusivo à independência do nosso país. Foram mais de 500 crianças caracterizadas com temas contando a nossa história. O nosso desfile foi um sucesso, né? Contamos sempre com a presença dos pais, nós temos pais aqui que realmente vestem a camisa da escola, que tem assim se organizado de uma forma maravilhosa para estar junto conosco nesses momentos tão importantes. Em cada bloco, uma parte da história do nosso país foi contada? Sim, em cada momento, né? Cada momento da nossa história, né? Até os momentos atuais de hoje, repassamos toda a história, num momento histórico mesmo para o nosso país. Os pais, parentes e amigos foram prestigiar os pequenos. E muitos até se emocionaram. Lindo. Maravilhoso. Está emocionada? Muito, muito, muito. O que a senhora veio ver em especial? Minha netinha. E relembrar meu tempo antigo. Eu fiquei com vergonha de falar. Nada. E o senhor está acompanhando. Ela também ficou emocionada. Fazer o quê, né? A vida continua, né? Tem que ver as crianças. É o futuro do Brasil. Por que a emoção de vocês nesse momento? É ver os netos estilando. A minha é meu tempo que eu estudei, né? Então eu relembrei tudo agora. E o senhor, a sua emoção? É ver minha netinha estilando. Achei muito emocionante. Muito lindo mesmo. As crianças estavam tudo bem preparadas. Então, de parabéns. Gostei muito. Muito bom. O que mais chamou a atenção da senhora aqui? Todos. Todos. Meus dois netos representando aqui também. Está muito bom. Muito bonito. O momento cívico teve a abertura nas primeiras horas do dia com a fanfarra JK de Santa Luzia. Em seguida, os professores desfilaram com as crianças. Alexandre, fala pra mim. Como que foi o desfile? O que você representou aqui? Eu sou o gado. Escravo. Escravo? Escravo. E como que foi desfilar? Foi legal demais. Você desfilou de quê? De... 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 Escravo? Escravo. E gostou do desfile? Sim. Legal. Por que que você veio desfilar? Para ter deixado o Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já do narco faronil, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil.